E aí pessoas do Youtube Conradulus aqui com mais um unboxing pra vocês Essa vez o jogo Assassin's Creed 2 Esse daqui eu comprei na loja Saraiva, na loja física da Saraiva Não me lembro quando eu paguei, vai estar aparecendo na tela aí com a mágica da edição E aqui ó, ele está todo em português Vamos ver o que tem aqui, suplemento de jogo e troféus, beleza A verdade é escrita com sangue O jogo aí, produzido, distribuído, publicado, sei lá, pela Ubisoft Novamente, mais informações na descrição do vídeo Como eu sempre, eu coloco em unboxings várias informações sobre o jogo na descrição do vídeo NC Games aqui, tudo certinho Esse daqui foi um jogo lançado em 2009 para várias plataformas Então beleza, vamos lá, abri-lo com minha super faca enorme Olha aqui cara, tem tamanho de uma unha esse negócio Beleza, vamos lá Jogo aberto Vamos conferir aqui Infelizmente ele só tinha a versão Gertest Hits Nem na internet eu achava para comprar o Black Label Que é a capinha transparente, né? Que eu acho bonito, como vocês já devem saber Mas enfim, o disco aqui e o manual são com a mesma imagem do encarte da frente ali, né? Vamos ver o manual aqui, parece ser bem pequenininho Bem xoxinho E o Play, blá 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 O mesmo negócio que tem no... Que veio junto com o outro jogo do Assassin's Creed que eu já fiz o unboxing também O Revelations Que tem o Assassin's Creed 1 Por isso que eu fiz o unboxing dele antes, né? Eu vou fazer na sequência aí O próximo vai ser o Brotherhood E depois o Assassin's Creed 3 Manualzinho bem básico Colorido não Colorido não Manualzinho bem básico Preto e branco Infelizmente Mas é isso aí galera Só isso, unboxing aí o vídeo bem rápido Porque a bateria está acabando Fico por aqui Se gostou, tudo aqueles papo Falou e até a próxima